Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Tatiana Alves Biscuit. Hoje eu vim aqui não trazer aula, mas trazer dicas de modelos de potes que tem aulinhas aqui no canal. Então essas fotos que tá passando aí, ó, todos eles tem aulinha aqui no nosso canal. Se você gostou de algum, vai na playlist aí, tem vários potes, tá bom? E também no... só descer aí nos vídeos postados que vocês vão achar todos esses modelos, certo? Tem live, tem vídeo gravado, então tem bastante coisas pra vocês. Vários modelos que vocês podem, ó, usar e abusar. Mudar e colocar do jeito que vocês gostarem. E com a nossa parceiraça Juliana Silva, que vocês sabem que as tampas dos nossos potes são utilizadas. É da tampa Juliana Silva, tá bom? O Instagram dela, o Facebook, tá tudo aí na descrição do vídeo. Grupo no WhatsApp, tá bom? O WhatsApp dela pra vocês tá fazendo a compra. E agora a Juliana mandou o recadinho pra vocês. Ela tá com o cartão Fidelidade, tá? O cartão Fidelidade são quatro compras. E assim que você atingir essas quatro compras com ela, você já ganha automaticamente um quilo de tampas de tamanhos variadas, tá gente? Então não é sorteio. Você ganha com o cartão Fidelidade, vocês comprando, na quarta compra, completou os quatro quadradinhos do cartão Fidelidade, vocês já ganham automaticamente um quilo de tampas variadas, de tamanhos variados. Então aproveite. Começou dia 10, tá bom? Agora de dezembro de 2019 não tem prazo de acabar. Então corre e aproveite. Tchau, tchau.